Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa portal. Que coisa, né? Alguns coreanos espetalhões usam essa isca para te enganar. Nanananana! Espera lá! Oi gente, tudo bem? Golpe é uma coisa que existe em qualquer lugar do mundo, né? E pode ser ainda mais difícil sentir aquela picaretagem vindo se você estiver fora do seu país. Afinal, é como se todo estrangeiro tivesse isso escrito na testa, né? Não sou daqui! Tô perdida! Venha me dar um golpe! Eu mesma, quando morava no Brasil, tive muita, muita sorte de quase só encontrar com brasileiros gente boa. Talvez tirando aquele rapaz na estação de metrô, né? Aqui na Coreia, não é diferente. Muda a língua, muda a cultura, mudam os métodos. Mas é melhor ficar ligado, porque os trambiqueiros estão à esperta! Mas Helena, os coreanos são tão educados e gentis! Eu vi na novela! Então vem comigo descobrir 5 tipos de picaretas coreanos! Coreano que quer te ensinar coreano do nada! Ah, o coreano! Esse idioma misterioso que dá um nó na cabeça de muita gente! Que fica tipo... Oh, quem foderá me defender? E aí? Quem aparece? E aí? O coreano mal intencionado! Nananana! Espera lá! Por que ele tá querendo ensinar assim, do nada? Só quero fazer amiga estrangeira para trocar língua! Será mesmo? Assim, do nada, é melhor desconfiar! Porque no começo, pode até parecer normal. Daí, você vai aprendendo, vai conversando... E um belo dia, pode vir um convite para uma aula especial! E pode ser isso que você tá aí pensando! Ou pode ser algo bizarro! Como uma aula sobre uma religião alternativa que de todos os lugares do mundo, só apareceu na Coreia para nos salvar do fim dos tempos! Ou um produto milagroso que vai trazer a cura de cáncer e foi descoberto numa vila do interior da Coreia! Que você precisa desesperadamente apresentar agora mesmo para todos os seus amigos, familiares colegas do trabalho! Quê? Mas o que a aula de coreano tem a ver com isso? Nada! Mas alguns coreanos espetalhões usam essa isca para te enganar! Então tome muito cuidado para poder separar bem os bons dos ruins! Tem muita aula séria com bons profissionais! E tem gente boa também que quer realmente ajudar! Mas não caia em armadilhas! Coreanos que falam que são ricos! Tipo, o tempo todo! Você já deve ter ouvido falar que a Coreia era muito pobre e ficou rica em pouco tempo! E essas coisas de imagem e do status ficaram bem exagerados! É um tal de pensar, cheguei a tal cargo! Não dire demais! Motorista! Ou ainda? Nossa! Sou muito rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Que coisa né? Muita gente passou a ver a riqueza como resultado do esforço e trabalho, para ser vista como um meio para conseguir coisas. Como por exemplo, ganhar sua confiança! De uma estrangeira? Mas por quê? Ahá! É que você pode se tornar mais um símbolo do sucesso desse trambiqueiro! Ou pode servir como conta bancária mesmo! Pesindo seu dinheiro emprestado e pum! Desaparecendo! Tenho um investimento imperdível! Mas tô com grana pressa em outro! Consegui cobrir para mim? Só se for cobrir de tapas! Mas eu sou rico! Você já viu minha Mercedes? Aí que tá! Como saber se o carro é dele mesmo? Na Coreia é fácil! É só olhar a placa! Sempre tem uma sílaba coreana no meio dela! E se essa sílaba começar com Hiu Que é tipo nós Então esse é um carro alugado! Ou no leasing Que é barato para coreanos! Pagando 30% do salário mínimo coreano Dá para pegar uma Mercedes bem cara! Então não é só rico na Coreia que pode pegar isso! Uma pessoa que parece rica também consegue! Você também pode tentar descobrir mais sobre a casa da pessoa! Tem vários casos aqui na Coreia De gente com carro caro Mas que mora no subsolo! Tipo aquele lindo padre da Zita! Tem até uma palavra para eles! Car poor! Que nos nossos brasileirinhos fica Car pobre! Outro caso famoso foi de uma participante de um programa da Netflix! Ela era toda influência no Insta, mas na verdade era tudo fake! Então se você fica mais próxima de um coreano, melhor que não seja pelo carro ou por outros projetos! Lembra-se que tudo pode ser mentira! E usar essas coisas para enganar pessoas é bem chato né? Toma cuidado! Coreano que diz que é amigo de gente importante! Essa aqui vai para todo mundo que faz ou quer fazer negócios com a Coreia! Como em outros países asiáticos, aqui tem uma cultura forte de conhecer fulano! Ah, eu conheço fulano! Confie em mim! E para provar isso? Tcharam! O vicarista vem com essa! Olha essa foto como presidente! Como dono da Samsung! Como perfeito! Ai ai ai! Se isso acontecer, desconfia! Na Coreia, é comum todo mundo tirar foto com todo mundo! Então a pessoa importante da foto nem deve lembrar dessa Zé Ninguém que tá tentando te ignorar! Eles provavelmente se encontraram uma vez na vida! E nunca mais! É como se o Carlos dizesse que é amigão do presidente da Coreia! Ligasse para ele dizendo, FALA MEU! Ele até já encontrou uma vez, e fez uns trabalhos! Mas eles não se encontram todo sábado pra um churrasco né? Uma foto é uma foto! É só isso! Ou seja, a foto não quer dizer absolutamente nada sobre o trabalho e a seriedade da pessoa! Para conferir isso, o melhor é checar outras coisas, referências, recomendação de gente que você confie! Nada de foto! Ok? Namorado ou namorada coreana que não te apresente para ninguém! Ah, o amor! Esse sentimento que ultrapassa fronteiras! E que pode acabar colocando um coreano no seu caminho! Até aí tudo bem né? O problema é que muitos desses relacionamentos começam no exterior! Longe da Coreia! E enquanto tá lá fora, tudo bem! So love, so love! Só que chegou na Coreia! Pfff! Só amizade! Ou nem isso! Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa portal e estará sujeita à cobrança após o sinal! Piip! Desconfie se o coreano nunca te apresenta gente do círculo dele! Desconfie se ele te apresentar como só amigos! Sendo que em inglês é love, love, love mesmo! Por isso, se você tá vindo pra Coreia só por amor, que não seja só por uma pessoa! Não deixe a desonestidade de alguém estragar o seu passeio! Tenha um plano B! Um outro lugar pra ficar, fale com outras pessoas que moram aqui! Prepare-se! Porque mesmo dando errado com aquele bolicho, você ainda pode se divertir muito! Quem sabe encontrar alguém melhor? Coreanos que você só conhece por foto! Só foto! Nunca vídeo! Essa aqui vocês já devem desconfiar, né? Mas gente, é muito fácil falsificar foto! Acontece muito! Aproveitadores usam fotos de mulheres e homens para enganar brasileiros e outros estrangeiros! Toda aquela simpatia, aquele carinho, aquelas fotos, todas só para você! Pode ser tudo mentira! A foto pode ser de outra pessoa! Que nem da Coreia, é? Aqui, o melhor é desconfiar! Se já conversa com a pessoa há um tempo, se o negócio tá ficando sério, que tal marcar uma ligação por vídeo? Ou melhor, mais de uma! Em horários e lugares diferentes! Escuta a voz, veja se é natural! Veja se não tem nada suspeito na imagem! E claro, não mostre o que não deve, né? Ou você pode acabar virando atração do submundo da internet coreana! Com redes de distribuições e milhões de dólares rolando! Só entre os picaretas, né? Não cai nessa não! Conhecer alguém legal é bom demais, né? Seja para um novo amigo, um novo parceiro, ou alguém para fazer negócios! Mas essa nem sempre é a regra! E quando dá errado, tem muito pouco pra fazer! Vira e mexe recebo mensagens de ajuda para esse problema! E fico muito triste mesmo! As pessoas abrem o coração, e uma pessoa ruim vem e abusa! É uma pena! Se você conhece alguém correndo esse risco, foi para ajudar que fiz esse vídeo! Então manda link para eles! Espero que tenha gostado! E até a próxima! Tchau! Um beijo! Tchau! Tchau!